Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No Dica das Jorninhas de hoje, eu vou estar falando pra vocês sobre a minha coleção de bolsas. Eu vou estar mostrando pra vocês algumas bolsas e o motivo que eu sou apaixonada por bolsas. Assim que eu comecei a postar fotos no Instagram, no Facebook, muitas de vocês me perguntaram mostra mais suas bolsas, fala mais da sua bolsa. Então, das suas bolsas. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, eu recomendo você não estar assistindo. E o motivo de eu estar mostrando a minha coleção de bolsas é pra quem é amante de bolsas como eu. E não é pra humilhar ninguém, não é pra dizer que eu sou melhor do que ninguém. Simplesmente é pra mostrar as coisas boas, pra mostrar as bolsas que eu amo. E pra começar essa história, há uns 20 e poucos anos atrás, onde quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu passei na Iodice do Brasil, em São Paulo. E eu olhei uma bolsa e me apaixonei. E exatamente naquela semana eu tinha recebido meu primeiro cartão de crédito com limite acima de dois mil reais. Aí eu passei na frente da loja, voltei, aí eu olhei pra ela, voltei, pensei e comprei. Porque sempre foi uma das minhas paixões, assim, incrível. E esta é a bolsa da Iodice. Vocês estão vendo? Ela continua nova, ela é de verniz, super usada ainda até hoje. Ela tem esse zip aqui. E pra mantê-la, eu deixei aqui uma calça antiga, a minha jeans, que deixa pesada. e aqui tem o zip. Então, essa foi a primeira bolsa cara que eu comprei. Eu lembro exatamente quanto que custou. Há 20 anos atrás, ela custou mil e trezentos e cinquenta reais. Amo e me acompanha bastante tempo. E por falar do Bolsas do Brasil, eu sou amiga de um estilista brasileiro já faz muitos anos. E ele, muito carinho, ele desenhou e fez essa bolsa pra mim. Então, essa bolsa é um presente que ele me fez. E eu amo. Essa tem um carinho, ela é totalmente de couro, também de verniz. É um verde bem fluorescente. Essa bolsa aqui deve ter uns 15 anos. E tem um zip por dentro. Amo, adoro. Então, essas duas bolsas foram aquelas que me acordaram pra ter qualidade. Sabe quando eu tinha, assim, da vida? Que me acordaram para a qualidade de bolsa. Onde que fez-se a apaixonar, estudar e ver o que é melhor. Então, a partir desse momento, eu nunca saí comprando 10 bolsas em um mês. Ou várias bolsas de uma qualidade material ruim. Ou só porque o preço era barato. Então, eu sempre gostei de qualidade como essas duas que eu mostrei, brasileiríssimas, que me acompanham há muitos anos. Em Paris, quando eu conheci a Louis Vuitton, eu me apaixonei, assim, foi de a primeira vez. Eu olhei, assim, eu vi aquele couro, eu fiquei apaixonada pelas monogramas. Monogramas são essas bolsas que têm a marca da empresa juntos, né? E eu sempre gosto de enfeitar as minhas bolsas. Essa aqui é a Neverfull. É uma bolsa grande. Ela tem três tamanhos. Essa é uma grande. Eu uso muito pra viagem, pra mercado, pro dia a dia. Então, ela não tem nada, assim, de muito especial. Ela só tem... Ela é bem larga. Tá vendo? Ela é um bolsão com zíper. E aqui tem um fecho, aqui. Eu sou apaixonada por essa bolsa, academia, enfim, vários lugares. Essa é uma das minhas... Falando da Louis Vuitton, também tem uma que eu gosto muito. Que é essa daqui. Ela é super compacta. Ela é a grande também, porque eu tenho mania de ter bolsas grandes. Porque quando eu saio, viajo, eu preciso de ter bolsas grandes para... Quando eu vou na rua, vou na academia, vou em qualquer lugar, eu gosto de ter bolsas. Então, essa é uma da Louis Vuitton, também monograma, que eu gosto. Essas bolsas todas são de couro. Essas duas que eu mostrei são de couro. O conhecido da Louis Vuitton. Elas são duráveis, também estão comigo há anos. E elas não são as bolsas mais caras da marca. Elas são as bolsas consideráveis de qualidade mais popular. O que eu gosto também de usar essas bolsas, tanto lá a Louis Vuitton, como a Chanel, é que elas não... Essas lojas não fazem promoção. Então, quando eles lançam uma bolsa de marca, se não vende, eles queimam todo. e a maioria desse dinheiro eles acabam doando para instituições de caridade. Mas promoções eles não fazem. Isso para manter a elegância da marca. E todas essas bolsas deixam a gente apaixonada por ela, pela qualidade, pelo couro, pela durabilidade. Uma das bolsas da Louis Vuitton também que eu tenho que é para essa que eu viajo, ela acompanha comigo nas minhas viagens sempre. e essa bolsa se chama Pegasus. Ela é bem interessante que ela cabe no avião. Quando eu comprei, eu comprei a grande também. Então, tem algumas companhias de aviões que quando os aviões são pequenos não cabem dentro. Nossa, eu fico super triste que eu tenho que viajar. Então, aí eu levo esse saco junto comigo. Então, toda vez que eu viajo eu levo esse saco, eu coloco, ela bonitinha e ela segue comigo linda. Eu não fico sem essa bolsa. então ela é muito prática para mim a viagem. Ela é resistente, também me acompanha há muito tempo e é de couro fantástica. Da Chanel, eu sou apaixonada pela bolsa ícone da Chanel. Eu penso que é uma das bolsas que mais me atrai, que mais chama atenção e também pela história da marca. Ela se divide em dois tipos de couro. A de couro de carneiro e a caviar. A caviar é um couro mais delicado, fácil de arranhar e a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho essa ícone que é essa pequenininha aqui, olha. Ela é super lindinha. Eu nunca guardo essas bolsas assim, então eu sempre guardo elas nessa composição. Elas vêm com um saco também de tecido onde nós deixamos ela dentro do saco de tecido para estar protegendo. Olha, então ela todinha é um couro super macio de caviar. Olha, eu tenho sempre alguma coisa para deixá-la mantendo no formato. Dentro dessa ela não tem muita história, não. Ela é normal essa minha bolsa. Essa também foi a minha primeira. E a alça, eu gosto muito de dourado. Todas essas fivelas douradas e a fivela da frente essa joia. O grande detalhe dessa bolsa é que ela é costurada em metalacê. Eu sou apaixonada pela caviar. É uma pena que a caviar você tem que ter muito cuidado porque senão você acaba arranhando a bolsa. Arranhando a bolsa. Então ela tem que ser muito delicadamente. Essa minha está até um pouquinho arranhada. Eu quase morro quando eu uso ela porque é uma raridade. Uma outra bolsa para o dia a dia que eu tenho é essa também da Chanel. eu simplesmente eu amo essa bolsa. Olha, ela tem essas duas alças, as correntinhas douradas que eu gosto, a marca da Chanel logo está na frente, costurada em metalacê. Essa é um couro de carneiro. É um couro mais para o dia a dia mesmo que é o que eu estava procurando. Por dentro que é o luxo público. Vou tirar os papéis daqui. Olha, essa bolsa por dentro ela tem esse zíper, esse tirinho aqui que tem uma fivelinha que você pode prender celular. Tem um zíper, está vendo? Aqui é onde você pode colocar o que você tiver interessado. Esse compartimento aqui é aberto. Aí depois tem um outro compartimento aqui. Ela sempre vem com esses lencinhos que eu sempre passo nela porque a gente tem que ter muito cuidado na limpeza e na manutenção dessas bolsas. Um outro compartimento e um outro bolsinho aqui. Essas bolsas você tem que ter um cuidado muito grande com a limpeza delas. Para a limpeza das bolsas da Louis Vuitton eu geralmente os lencinhos umedecidos onde eu tiro ou esfrego direitinho para estar tirando maquiagem, sujeira. Agora da Chanel a gente tem que ter o cuidado porque ela vem até com seus lencinhos próprios de limpeza porque são as bolsas mais delicadas. Tanto a de cordeiro como a de caviar. E a minha última bolsa que eu já até apresentei para vocês é essa também a ícone. Essa é uma bolsa mais interessante. Olha, a alça você pode estar usando assim ou pode estar usando com uma alça só tipo uma crossbody. Essa que eu tenho é a jumbo é a grande. Eu sempre quis ter uma bolsa dessa da grande acabei ganhando. O detalhe dela também está atrás sempre tem essa bolsinha esse é um couro mais resistivo na frente aqui tem uma a fivela da Chanel aí quando você abre ela tem double flip essas duas alcinhas e olha aqui é um bordô maravilhosamente lindo aí você abrindo aí quando você abre ela olha aqui está o bolso e uma coisa interessante dessas bolsas que ela vem com geralmente com um cartãozinho assim que tem o nome do série dela aqui tem até a marca da Chanel a Chanel olha então tem dois esse primeiro botãozinho aqui está vendo ele é onde que a gente fecha essa primeira primeira alça não sei como é o nome desculpa Google a alça e esse daqui é a primeira a segunda olha que luxo essa bolsa e ela combina com qualquer tipo de corpo eu amo amo essa bolsa todas as bolsas da Chanel é interessante quando você compra ela vem em umas caixas super lindas e na bolsa vem umas camélias essas camélias que eu sempre uso vem sempre também um informativo sobre a bolsa contando a história aqui é o certificado delas que a gente vem e de todas elas eu tenho certificado garantia de como a gente faz para manutenção e o grande interessante aqui é contando a história da Coco Chanel eu amo esses livrinhos porque conta a história da bolsa quando que foi feita a ícone por exemplo ela é uma bolsa que tem há mais de meio século e isso é incrível eu não gosto de comprar bolsas modas sabe essas bolsas que você compra só para modismo não essas bolsas não me fazem a cabeça pelo preço que às vezes são um pouco caro e às vezes sai de season sai de coleção e aí ela não fica mais bonita eu sempre compro as bolsas mais as ícones as bolsas que não vão sair de coleção bolsas de noite eu vou estar mostrando duas ou três bolsas que eu corto sair para a noite se uma balada mais ou menos legal assim mais ou menos depende da roupa que eu uso eu gosto dessa da Armani que é uma bolsa de noite maravilhosa essa também é uma bolsa que eu gosto muito ela tem é bem pequenininha o problema dessa bolsa é que ela cabe muita coisa mais um celular um batom e um cartão na frente ela tem esse como fala essa correntinha com esse chumbinho aqui dourada super linda também é pra crossbody pro dia a dia até a noite essa da Louis Vuitton que ela vem com uma correntinha linda que eu amo 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 essa é uma bolsa maior do que a Eva olha pra você ver como é grande por dentro super linda com uma alça maravilhosa que você pode usar eu uso essa durante o dia a noite sempre a outra bolsa que eu uso bastante mais à noite é essa daqui que também o interessante dela é que ela pode virar uma clote perceberam que eu amo dourado né olha você tirando a corrente ela vira uma linda clote então você pode ir pra festa dependendo do vestido ela vai arrasar e essa é uma bolsa grande também olha aqui dá pra colocar vários cartões de crédito tem um zíper na frente aqui e ela tem espaço onde você pode colocar chaves batons enfim então essa é uma das clotes maiores que eu tenho que eu gosto muito sempre eu também gosto de estar comprando lenços pra estar decorando as minhas bolsas então um pequeno lenço que você já coloca no chapéu ou na bolsa você sempre tá arrasando então tem esse olha esse da Chanel que eu gosto muito Louis Vuitton Louis Vuitton então são lenços que a gente sempre acaba usando na bolsa e tanto pra gente como encharpe e tudo mais todas essas bolsas elas vêm com saco olha essa é da minha bolsa grande de viagem onde que eu deixo guardada também quando eu vou viajar com ela sempre então todas elas eu deixo guardadas em sacos assim que eu acho interessantíssimo você ter e você tá protegendo a sua bolsa o jeito de você guardar sem que você danifique a sua peça então essas bolsas que eu mostrei pra vocês são bolsas que a gente são joias então são umas joias que você tem e que você guarda pra você pra sempre eu sou apaixonada pelas minhas bolsas essas são algumas das bolsas que eu da minha coleção que eu gostei de compartilhar são as bolsas que eu mais uso sempre vocês vão estar me vendo fotografando viajando com elas porque eu sou apaixonada e se você gostou de um tutorial como esse clica em gostei pra mim os seus comentários sempre são bem vindos não esqueça de compartilhar pros seus amigos e as suas ideias também sempre dicas se você quer saber alguma coisa se você tiver ideia de algum tutorial de uma dica da joaninha que você queria que eu falasse pra você seja bem vinda é só você tá conversando comigo a gente tá fazendo sempre a você um grande beijo e até sexta-feira aqui no meu canal tchau detalhe não esqueça de usar chapéu nesse verão ele é um grande aliado pra proteger sua pele esse é o motivo de eu estar usando chapéu hoje tchau